O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Consórcio Canopos. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra. A sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas. Prefeitura de Nova Friburgo divulga novo grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. E também um calendário de vacinação contra a influenza. Planeta bizarro. Nova Friburgo bizarra. Vocês vão ver que um padre da igreja anglicana, gente, foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Notícia bizarra nessa cidade. Mais uma. E você vai ver também, gente, que domingão está chegando aí. É o dia das mães. E olha, se tem uma galera que está querendo muito faturar, são os produtores de flores da nossa cidade. E eles estão com um projeto incrível para aumentar as vendas até domingo. Hoje, pessoal, dia 7 de maio de 2021, sextou, graças a Deus, e a gente já está no ar. A vinhetinha está querendo me seguir aí nesse ao vivo hoje. Boa noite para você que nos acompanha. Estamos ao vivo aqui no ZUM TV Jornal. E começando hoje com uma notícia boa, gente, para mais um público prioritário, mais uma turma que precisa e quer muito tomar vacina. Ontem, no finalzinho do dia, recebi da assessoria de comunicação da Prefeitura a informação de que um novo grupo prioritário tinha sido definido. E prontamente nos colocamos à disposição da Prefeitura para poder divulgar, não só também sobre a vacinação da Covid-19, como também da influenza. Muito importante também. Vamos ver na reportagem? Vamos lá. Quando nós falamos em vacinação e anúncio de novos grupos prioritários para se imunizar contra a Covid-19, a esperança é renovada. Esta semana, Nova Friburgo encerrou um importante grupo de primeiras doses, que são dos idosos de 60 a mais de 90 anos. A gente reitera que é muito importante a imunização com as duas doses da vacina, o que já fica de aviso para o novo grupo a ser vacinado a partir da próxima semana. Pois é, é a vez das pessoas portadoras de comorbidades. A subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabíola Braspena, orienta sobre a documentação e explica quais são as doenças que irão se imunizar. Mas entraremos aí com todas as gestantes hipoérperas, que foi um grupo incluído recentemente no Plano Nacional, os pacientes com síndrome de Dow e os renais crônicos, apenas aqueles que fazem diálise, todos devidamente comprovados. As gestantes, a gente solicita que leve o comprovante, ou uma ultrassom, ou um exame de sangue, ou cartão de pré-natal. As puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê até 45 dias após o parto, que levem ou a certidão de nascimento da criança, ou o cartão de vacina da criança, que vai ter lá a data de nascimento, para comprovarmos o dia. E os síndromes de Dow, não precisa apenas os documentos de identificação, e os pacientes renais crônicos que fazem diálise, ou uma declaração de que faz diálise, ou também uma comprovação através dos seus catéteres e fístulas, que são normalmente utilizados. Uma polêmica está tomando conta do Estado do Rio por conta da revogação da imunização de profissionais da educação e segurança. Por isso, é preciso entender o que pesa nas decisões dos grupos prioritários para se vacinar contra a Covid. Toda vez que nós recebemos um lote de vacina, vem junto um ofício circular do Estado, que é o órgão responsável por coordenar a vacina a nível estadual, e ele orienta com o que a gente deve gastar. Então, o último ofício que nós recebemos ainda contemplava o grupo de profissionais de segurança e salvamento, e nós seguimos fazendo essa vacinação, aproveitando inclusive as sobredoses, as famosas xepas, para que a gente possa utilizar melhor e aproveitar melhor essas doses. A gente ainda não teve nenhum comunicado oficial pelo Estado de que foi suspenso esse grupo. Portanto, a gente continua até a próxima orientação. Em relação aos professores, no plano estadual, os professores entram posterior ao grupo de comorbidades. A gente sabe que vários estarão contemplados nesse grupo de comorbidades, por terem elas, mas o grupo mesmo dos profissionais de educação, eles são posteriores. E assim, nós já tivemos informação que os municípios que estão fazendo essa vacinação estão sendo oficiados pelos órgãos de fiscalização externa para explicar o porquê desse gasto e de onde eles estão tirando vacina para vacinar esse público. Segundo informações da subsecretária, mais de 12 mil pessoas se cadastraram para ser vacinadas contra a Covid-19 e que pertencem ao grupo de comorbidades. Contudo, a partir da próxima semana, uma nova campanha de vacinação se inicia aqui em Nova Friburgo, a da Influenza. A Influenza, nós já estamos também um pouco atrasados, mas felizmente vamos dar início. O primeiro grupo de vacinação são gestantes, puérperas, profissionais de saúde e crianças de seis meses a cinco anos. Como as gestantes e puérperas foram contemplados na vacinação de Covid-19, nós estamos priorizando essa vacina e depois de 15 dias agendaremos para que faça a de Influenza. E atenção para você, friburguense. A vacinação contra o coronavírus para o grupo seleto de comorbidades, citado pela subsecretária, ocorre na próxima segunda e terça-feira, das nove da manhã ao meio-dia, nos principais postos de vacinação. Já a Influenza será na quinta e na sexta nas unidades básicas de saúde, das oito da manhã às cinco da tarde. Não deixe de se vacinar, diga sim à vacina e não às desconfianças. Sem dúvida, a vacina sim. Eu estou tão afim de tomar essa vacina, para vocês terem ideia, gente, que acho que hoje é sexta-feira, eu vou falar que foi de quarta para quinta-feira, eu sonhei, olha que sonho esquisito, eu sonhei que eu estava passando em frente a um posto de saúde e aí um senhor de cabelo branco, de jaleco branco também, falou o seguinte, ó, está sobrando vacina, vem cá. Aí eu fui amarradão a entregar meu braço para ele. Está todo mundo doido para tomar essa vacina. Por que eu falei que foi um sonho estranho? Porque está longe de chegar para a minha idade, mas é um sonho bom demais. Bom, já estava até na tela ali, vamos botar ali as tabelas, aí sim, mostrando um pouquinho da taxa de ocupação dos leitos para a Covid-19 aqui em Nova Friburgo. Olha só, o Hospital Municipal Raul Sertã está com a enfermaria com uma taxa um pouco superior a 67%, tá? E mais uma vez, os leitos de UTI do Raul Sertã seguem 100% ocupados, essa taxa segue há semanas praticamente. Teve um dia só, acho que na semana passada, ou retrasada, que tinha um ou dois leitos sobrando, o resto é sempre 100% de ocupação nos leitos de UTI do Hospital Municipal Raul Sertã. E a mesma coisa acontecendo com os leitos de UTI da Unimed, tá? 100% de ocupação também. Já os leitos de enfermaria da Unimed, uma taxa aí um pouquinho superior a 69%. No Hospital São Lucas, os leitos de enfermaria aí tem nove liberados, taxa de 55%, e sobrando dois leitos de UTI do Hospital São Lucas. O Hospital Serrano tá com seis leitos aí ocupados, de 12 existentes de enfermaria, taxa média de 50%, e olha só, pelo menos o Hospital São Serrano tá com uma taxa um pouquinho melhor aí de leitos de ocupação de UTI, tem sete leitos liberados, uma taxa de 30%. 82% é a taxa média de ocupação dos leitos de UTI aqui na nossa cidade. Vamos pra próxima tela que a gente não gosta de falar, mas tem que dizer, que nós chegamos aos 16.374 friburguenses ou moradores da nossa cidade infectados com essa doença. O número total de óbitos chegando a 540. Ou seja, gente, de ontem pra hoje foram seis mortes a mais. E números de casos, de ontem pra hoje, 94 casos a mais. Ou seja, são números ainda preocupantes, todo cuidado é pouco, a gente tem que ter muita atenção. Bom, a gente vem mostrando aqui alguns dias e tal, sempre que a gente consegue ter uma margem um pouquinho significativa pra mostrar, uma estatística muito interessante que é do painel COVID da Cianf, da Associação Comercial Industrial e Agrícola aqui de Nova Friburgo, que traça exatamente estatísticas que mostram a realidade das curvas da evolução da doença aqui na nossa cidade. E melhor do que eu mostrar esses números, nós temos também aqui, convidado hoje pra poder participar, e já está convidado também pra fazer ao longo das próximas semanas, o Rafael Spinelli. Ele é engenheiro, consultor empresarial e está acompanhando essas métricas desde o início da pandemia. Ele entende bastante do que vai falar pra gente. E ele traz a média do que está acontecendo na pandemia aqui na nossa cidade a partir dos gráficos divulgados hoje. Vamos ver. Boa noite, Fernando. Boa noite a toda audiência da TV Zoom. Analisando o nosso painel COVID com a situação da pandemia na nossa cidade aqui em Nova Friburgo. Essa semana a gente tem a destacar aqui a questão da variação da média móvel de 14 dias de casos. A gente teve uma redução considerável nesse número de novos casos por dia. Hoje, sexta-feira, a gente está com uma média móvel de 92,6 casos novos diários. E há uma semana, na sexta-feira passada, a gente estava com 117,8. Então a gente teve uma redução considerável. A gente está falando aqui de 26 dias a menos, o que é um número muito bom. Do lado mais negativo, a questão de óbitos. A média móvel de 14 dias de óbitos hoje está em 5 óbitos por dia. E semana passada, na sexta-feira, estava em 4,5. Então é algo para ter atenção, para ser verificado o que está acontecendo. A gente precisa controlar essa letalidade. Outros dados importantes a gente destacar é a ocupação de leitos de UTI, que praticamente se manteve estável ao longo da semana. A gente fechou na cidade com 82% dos leitos de UTI ocupados. E na semana passada, a gente fechou a semana com 84%. Mas em leitos de enfermaria, de clínica médica, a gente teve um bom avanço, reduzindo 79% a ocupação de leitos para 63%. Então, uma boa redução. Então, a gente vê uma tendência, felizmente, de depois de um abril muito complicado e muito assustador, a gente começa a ter uma redução de casos e uma melhora nessa ocupação. Muito também pela velocidade da vacinação. A gente está fechando a semana com 21% da população vacinada em primeira dose e 10% vacinados em segunda dose. Então, acredito que a gente tenha, ao longo do tempo, com essa vacinação acelerando, a gente vai começar a sentir melhor no quadro epidemiológico da cidade. Boa noite. Rafael, obrigado pela sua participação. Sempre muito bem-vindo. E a gente já está combinando com o Rafael exatamente isso, de ao longo das semanas ele poder voltar aqui para poder trazer mais informações, mais atualizações desse gráfico que mostra exatamente como é que está a pandemia. Mais do que em números, com o gráfico você consegue analisar tempo após tempo o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Bom, mudando de assunto, o que está acontecendo aqui na nossa cidade, como sempre, assuntos esquisitíssimos e bizarros. Três homens foram presos hoje envolvidos com tráfico de drogas. Entre eles, pasmem os senhores e as senhoras, um padre. Padre esse, diretor de escola. Vou chamar a Alice para conversar comigo aqui. Oi, Alice. Boa noite para você. Um padre. A gente vê de muita coisa, né? Tipo, juiz federal que vai ser governador roubar e tudo mais, não sei o quê. Agora, um padre envolvido com tráfico de drogas é inusitado para a nossa carreira de jornalista, né, Alice? Boa noite para você. É, exatamente. Fernando, boa noite. Para fechar, aí a sexta-feira com chave de ouro, a gente teve essa notícia, né? Esse padre e mais dois homens aí foram presos na manhã nessa sexta-feira. Esse padre, ele se identificou como da igreja anglicana, né, acusados de tráfico de drogas desses três homens. Segundo a polícia militar, foram recebidas aí denúncias de que dois homens estariam na estrada do Curuzu, em Varginha, em posse de entorpecentes, né? Dito isso, a polícia foi atrás e na abordagem, esses dois jovens portavam 34 unidades de cocaína, 16 tabletes de maconha e 1.143 unidades pequenas também de maconha em uma sacola que seria enterrada no local. Bom, colaborando com os policiais, né, os homens que foram pegos, os dois homens em primeiro momento, disseram que todo o material foi adquirido com um outro homem morador do bairro São Jorge e aí, nisso, esses dois homens levaram a polícia até esse outro homem, né, que teria disponibilizado aí os entorpecentes. Quando chegaram na residência desse homem, ele se apresentou como padre da igreja anglicana e também diretor de uma escola de Nova Friburgo. Ele confessou seu responsável por guardar e distribuir drogas e também confessou seu envolvimento com o tráfico de drogas. Bom, esse caso, ele foi registrado na 151DP, os três homens permaneceram presos e o material ficou apreendido, Fernando. Ô, Alice, você sabe por que ele confessou o BO dele? Eu acho que ele quer garantir uma vaguinha no céu mais rápido. Eu ia falar exatamente, eu falei porque senão Deus castiga. Ai, a cada uma. Alice, até daqui a pouco. A gente brinca com o assunto desse, porque, pelo amor de Deus, é inacreditável. Inacreditável. Bom, próximo bloco, pessoal. Próximo bloco, vamos trazer novidade boa. Domingão está chegando o Dia das Mães e aí você sabe, qual é aquele presente infalível? Flores para sua mãe? Aliás, que mulher não gosta de ganhar flores, né? Pois é, nós aqui temos uma produção de flores de corte que é a coisa mais linda que tem, a maior produção do Estado, a segunda maior do Brasil e aí várias entidades se uniram para poder ajudar esses produtores a vender cada vez mais, vender melhor, até domingo. você vai saber já já, no próximo bloco. Aqui no Varejão, você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para a pronta entrega, material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção, você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção, preço bom! Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos, eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. Todos os dias, o plano sabe está em sua vida. A todo momento, o plano sabe só pensa em você. O plano sabe, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também, em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Estamos de volta. Como eu falei antes de ir para o intervalo, está chegando o dia das mães aí no domingo. Tem que comprar o presente para a mamãe, né? É o mínimo que a gente pode fazer, dar um carinho para as nossas mães. E aí, gente, o que eu falei, né? Um dos presentes infalíveis são flores, né? E nós estamos aqui no melhor lugar do Brasil. Vou falar do Brasil. O Lambra, que me perdoe. Eu tenho que defender o nosso. Melhor lugar do Brasil para comprar flores. E aí, os produtores, olha, estão com uma estratégia de vendas super bacana para esses próximos dias aí até o dia das mães. Vamos ver na reportagem. Vamos ver. Quem é que não gosta de ganhar flores, né? Adoro ganhar flores. Acho que enfeita, alegra. É uma beleza. E a senhora veio também para presentear? Foi, para presentear a minha mãe. É. Tem 89 anos. Ah, que bonita. Ah, exatamente. Ela vai adorar. Quem não gosta? Eu amo ganhar flores. Mas enquanto eu for viva, tá? Ah, por favor. Porque depois de morta eu não vou gostar, não. Vou ficar muito chateada se me derem flor depois que eu morrer, tá? Não vou sentir cheiro, não vou ver as cores, a beleza delas, né? E o significado. Flores é uma lindeza, né? A flor é maravilhosa. É uma forma de demonstrar carinho, alegre, amante. Total, total. A gente simbolia, a flor simboliza a natureza, né? A gente está sempre querendo preservar a natureza. E se a gente tiver uma flor em casa, é tudo de bom. Viva, ou de corte, maravilhoso. Pois é. E no Dia das Mães já é quase que uma tradição, né? Que os filhos, os netos, presenteiem a mamãe, a vovó com essas flores, com essas verdadeiras obras de arte. E Nova Friburgo, como a maior produtora de flores do estado, não poderia ficar de fora dessa. E para ajudar na comercialização, que foi prejudicada durante a pandemia, foi firmada uma parceria entre a Prefeitura de Nova Friburgo, a Ematé Rio, a Acianf e a Associação de Agricultores, Familiares e Amigos da Comunidade de Vargem Alta, a Afloralta. O setor de floricultura foi muito impactado com a pandemia. Da noite para o dia, deixamos de vender porque não existia evento. Ano passado, a Prefeitura teve essa iniciativa, disponibilizando espaço para vender no Dia das Mães. O Dia das Mães é o principal dia de venda, é nosso Natal da floricultura. Então, esse ano, a gente quis reforçar essa ação. A Secretaria de Agricultura do município, juntamente com a Acianf, a Afloralta, que é a Associação de Floricultores do município do Rio de Friburgo, e a Ematé, juntaram no sentido de organizar melhor esse evento. E hoje, a gente tem uns estandes aqui no centro, a intenção é estar em Olaria e em outros distritos também. Para os produtores, esse evento vai ser de grande ajuda. Quem diz isso é o Seu Amauri, que é floricultor e presidente da Associação em Vargem Alta. Isso aí é uma parceria que a gente faz junto com a Secretaria de Agricultura, com a Prefeitura, a Cianf, que dá um apoio na gente aí, e os produtores, devido a essa perca de vendas que estão tendo, não estão tendo venda quase, aí é para dar uma alavancada no pessoal para ajudar um pouco. A ideia é essa. É muito importante, isso aí vai para a mídia e dá um apoio para os produtores, uma ajuda muito boa. E para quem quiser, corre aqui, que ainda dá tempo de presentear a mamãe. Nós estamos disponibilizando espaço no centro da cidade, nós vamos disponibilizar espaço no Paissandu, em Olaria, e estamos tentando viabilizar talvez Cônigo e Conselheiro. Vai depender da disponibilidade dos produtores em estarem presentes nesses espaços todos concomitantemente. Vai até domingo, então. Vai até domingo. Hoje é o lançamento, sexta-feira, sábado o dia inteiro, o Friburguense, os munícipes e os vizinhos podem vir aqui adquirir arranjos a preço de custo muito interessantes até domingo, sábado e domingo o dia inteiro. Eu queria prestigiar os produtores de Friburgo que provavelmente estão passando dificuldade, né? E a senhora é mãe também? Sou, sou mãe. De três filhos, sou avó também. E aí já fica a dica também, eles podem passar aqui e comprar um fuzinho. Exatamente, vou adorar. Isso aí, sem dúvida, já fica a dica, né? Então, olha só, se você quiser saber os pontos exatamente onde eles vão estar amanhã e domingo, é só ir lá no nosso portal www.tvzum.com.br Está aqui embaixo do seu visor, lá tem todas as dicas de como encontrar os nossos produtores, certo? Bom, vamos mudar de assunto agora, pessoal. Você viu no início da semana a gente falou aqui no Zoom TV Jornal, a prefeitura atualizou o decreto municipal autorizando a abertura de atividades turísticas, né? E tem novidades também sobre como cadastrar veículos turísticos para poderem entrar na cidade. A Alice tem essas informações? Fala para mim, Alice, como é que está rolando essa questão do cadastro aí? Pois é, hoje a prefeitura, eles emitiram aí uma informação com mais detalhes sobre esse cadastramento que às vezes o pessoal não entendeu muito direito. As atividades foram liberadas, mas há regras estabelecidas e a serem seguidas. Uma delas é que estão liberados 15 ônibus, vans ou veículos de transporte coletivo turístico por dia aqui no município. Então, são 15 por dia. E por isso, quem tem interesse tem que preencher um formulário de cadastramento no site da prefeitura. Esse formulário vai gerar uma permissão, a prefeitura vai enviar essa permissão para o e-mail, porém, esse pedido tem que ser feito até 15 dias antes da data marcada da viagem. Então, quem tiver interesse tem que marcar previamente. A permissão emitida pela secretaria que vai ser enviada por e-mail, pela Secretaria Municipal de Turismo, na verdade, ela deve ser fixada de forma visível no veículo, seja ônibus, vã, e ela é um documento único e intransferível, devendo ser utilizada em apenas um veículo. Então, se vier mais de dois veículos no mesmo grupo, tem que fazer dois cadastros diferentes. Então, é só no site da prefeitura para fazer. Cabe ressaltar que essas permissões, elas podem ser canceladas, elas podem ser voltadas atrás pela Secretaria Municipal de Turismo, caso haja, nesse tempo, um novo decreto restringindo as atividades turísticas no município. Nesse caso, os cadastros já efetuados, eles vão poder ser reagendados, a informação da prefeitura é isso. Por enquanto, está valendo os ônibus virem aqui na cidade, então, quem tiver interesse pode fazer esse cadastro para o site da prefeitura. Isso aí, Alice. Até já. A gente se fala de novo, fala, né? Ah, fala, fala. No comecinho do próximo bloco a gente se fala de novo. Até já. Olha só, vamos falar agora sobre a Catedral de São João Batista, gente. Ganhou um livro, olha que bacana, que conta toda a sua história. E ela foi produzida, uma produção independente, feita por dois autores aqui da nossa cidade. E quem conta essa história é a Isabela Chabouche e o Noé Tardim. Vamos ver. Quem nunca passou pelo centro da cidade se pegou observando a Catedral de São João Batista. A construção faz parte da vida de diversos friburguenses. Uma herança que marca a história de Nova Friburgo e que agora virou um livro. O autor Rony Peterson Andrade, junto de sua esposa e coautora Vanessa Leandro Andrade, conta como surgiu a ideia de escrever esta obra. Na verdade, a gente estava fazendo um outro trabalho que conta a história de todos os imóveis da praça. e a gente achou 350 documentos da igreja em 2008 e a gente começou a trabalhar esses documentos. Achamos plantas e outros documentos. Então foram 350. Aí a gente achou no Rio e foi buscando os arquivos de Friburgo para poder montar o trabalho. A gente queria fazer em 2019 quando a igreja completou 150 anos. Mas a gente faltava alguns documentos e a gente decidiu lançar esse ano. O autor falou ainda sobre o simbolismo da catedral para a cidade. Eu acho que a catedral é hoje o imóvel mais antigo. Ela conta a história de toda a cidade. Então todo mundo que passa aqui na vila na antiga vila vai ver a igreja. E aí ela vai ser eu acho que a representatividade dela vem pelas pessoas que vão ajudar nas aulas. Barão de Novo Friburgo Barão de Duas Barras e a província que vai investir. Então o governo do estado é que vai patrocinar essa construção. Então essa eu acho o mais significativo é que todas as pessoas se encontram na igreja. Histórias como essas e tantas outras estão todas reunidas no livro recheado de informações sobre a matriz. Uma das curiosidades que você encontra no livro é que a primeira construção da catedral de São João Batista foi feita aqui no atual chafariz da praça Getúlio Vargas. A igreja seria localizada com a frente para Alberto Browne segundo Rony se tornando a Candelária Friburguense. Porém após dois anos de construção quando estava tudo quase pronto faltando apenas o telhado a Câmara de Vereadores identificou o local como impróprio. Então a igreja e as celebrações passaram a serem feitas na Casa da Câmara. Depois de 17 anos finalmente começou a ser construída a então atual Catedral de São João Batista aqui em Nova Friburgo. Porém essa obra demorou 18 anos para ser finalizada. A Catedral foi inaugurada em 8 de dezembro de 1869 dia da Imaculada Conceição e esse prédio ele tem uma característica clássica uma das grandes curiosidades desse prédio é que ele é inclinado e muita gente não sabe por que ele é inclinado porque o terreno é muito pantanoso e a igreja é maciça bloco de pedra maciça então o que acontece o terreno foi cedendo e com o tempo para estabilizar foi feito duas capelas uma de cada lado que faz com que a igreja tenha um formato de uma cruz são poucas as igrejas no Brasil que vista do alto ela tem um formato de cruz então ela tem uma característica clássica inspirada na Catedral Júlia Romana a Catedral de Roma e ela foi sendo modificada ao tempo essa pintura por exemplo da fachada hoje ela foi pintada a primeira vez em 1817 antes disso era só cal não tinha tinta nenhuma então se pintou ela pela primeira vez por centenário de Friburgo assim como a pintura original que foi restaurada outros detalhes também estão sendo recompostos os afrescos foram feitos entre 1929 e 1935 por 33 anos eles ficaram acessíveis à população em 1968 com o concílio Vaticano II se fez uma reforma total na igreja e aí se cobriu os afrescos se destruiu o altar e agora em 2014 começou a se revelar essa história claro o processo de restaura é muito demorado então tende ainda a ter muitos anos de obra pela frente reunir tantas informações como essa não foi um trabalho fácil a gente demorou 12 anos para fazer o trabalho e Vanessa me ajudou Vanessa é minha esposa e minha coautora então a gente além do livro a gente fez um vídeo em 3D que conta a história da primeira igreja a igreja que não foi feita o projeto em si de 1837 o livro ele tem três personagens vamos dizer assim que seria o padre Jacques Joyar o barão de Nova Friburgo e o José Pinto que é o responsável pelo Zé Fresco então ele passa praticamente 203 anos de história são narradas em 70 páginas quem quiser adquirir o livro ele está à venda na Praça das Colônias logo a 7 é o Centro Cultural Teuto Friburguense a Catedral de São João Batista é um marco friburguense e agora ganha mais uma homenagem detalhes como esses que ajudam a contar a história de Nova Friburgo que está próximo de completar os seus 203 anos é linda linda, linda, linda a nossa matriz olha só no próximo bloco gente vamos falar sobre aniversário de Nova Friburgo está chegando e a prefeitura já divulgou um calendário para não deixar a data passar em branco já já você vai ficar por dentro até já Segurança, bom atendimento e comodidade muitos anos de trabalho de conquista e dedicação todos os dias o plano sabe está em sua vida a todo momento o plano sabe só fez em você todos os dias o plano sabe está em sua vida a todo momento o plano sabe só fez em você o plano sabe o seu amigo de todas as horas crer ou não crer eis a questão essa é uma escolha que cabe apenas a você a retomada não será fácil mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção por isso é hora de voltar a investir em você retome os seus planos eles pertencem a você e a mais ninguém não importa o tamanho da caminhada estaremos juntos desde o primeiro passo quem crê realiza consórcio canopus acesse tvzum.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo agora também em um portal de notícias tvzum.com.br a sua notícia na internet a estácio está abrindo 5 mil novas vagas no estácio tapago você que pensava em entrar na faculdade só em agosto comece agora com o primeiro semestre praticamente de graça três parcelas de 49 reais até junho e esse dinheiro volta todo pra você inscreva-se agora da fel seriedade é a nossa marca sua obra merece o melhor em ferragens aço vidros temperados alumínio máquinas ferramentas e muito mais acesse www.dafel.com.br 2529-3376 2529-3376 em Corrego Dantas da fel três anos de sucesso em Nova Friburgo Estamos de volta pra falar sobre o aniversário de Nova Friburgo que está chegando 16 de maio e a prefeitura óbvio fez uma programação que não vai ser aquela chamar a Alice aqui aquela que a gente gosta né Alice a gente gosta da Alberto Brown cheia aliás Alice você tem cara de que desfilava na Alberto Brown na sua escola fala pra mim desfilava ou não? Pior que não Fernando desfilei muito criancinha desfilei muito criancinha e depois já adulta desfilei nos 200 anos pra um outro local que eu trabalhava mas eu não costumava desfilar não Fernando se isso é verdade mas é isso a gente sentiu falta a gente sentiu falta disso da Alberto Brown cheia né ano passado a gente já não teve isso esse ano de novo por causa da pandemia mas não faltam motivos pra comemorar os 203 anos de Nova Friburgo né juntando isso a ação da prefeitura foi anunciada aí essa semana e recebeu o nome de Acontece em Nova Friburgo vai ser uma programação toda virtual devido a pandemia e já tem início aí pra próxima segunda-feira ao todo serão três lives semanais e a primeira acontece às 14 horas no dia 10 segunda-feira com o tema Nova Friburgo uma história em cinco tempos essa live ela vai ter a participação da historiadora Janaína Botelho e será um bate-papo aí sobre a história da cidade na quarta dia 12 às 10 da manhã a live será voltada aí pra criançada com Belinha e sua marinha se apresentando de forma virtual e na sexta-feira dia 14 às 14 horas o assunto será a força e a superação do lutador de MMA Marlon Moraes que inclusive foi aluno da rede municipal de ensino e perante isso né todas essas lives vão acontecer exatamente no canal oficial da Secretaria Municipal de Educação no Youtube a prefeitura também promete trazer mais lives nas próximas semanas pra continuar essa comemoração aí durante o mês de maio mas todas vão ser divulgadas semanalmente né cada semana então a gente vai ter novo calendário nova programação pra essa comemoração Fernando termina assim minha participação hoje aqui uma boa noite um bom final de semana pra você um bom final de semana pra você também de casa que nos acompanha Alice estragou meu sonho eu juro que eu via você de roupinha toda marotinha não, não marchava não, não marchava não Alice aproveita ah, deseja um feliz já das mães também isso, isso que eu ia falar dá um beijo pra tua mãe aí um beijo pra minha mãe que com certeza tá me assistindo pra minha avó também pra todas as mulheres da minha família pra todas as mães querendo ou não ter um pouquinho aí da minha criação amo muito vocês ó, que linda beijo, beijo Alice bom fim de semana beijo, bom fim de semana bom descanso gente, vamos falar de previsão do tempo olha, já tem a notícia pra você o Instituto Nacional de Meteorologia já emitiu alerta queda nas temperaturas acumulado de chuva pras próximas horas é, fazer o que né vamos ver como é que vai ficar amanhã olha, a mínima 11 graus pela manhã a tarde olha a máxima em Friburgo tá, máxima de 19 graus isso é máxima onde? isso é mínima e à noite 14 graus como falei tem possibilidade de chuva pra esse fim de semana 60% no sábado e no domingão a mínima menor ainda de 8 graus à tarde a máxima que não é máxima nem aqui nem na China de 18 graus e a mínima voltando a ser mínima novamente à noite com 12 graus com possibilidade de 70% de probabilidade Marconinho você quer se manifestar de alguma coisa? Marconinho eu acho que tá aqui no ponto aqui ele devia você desfilava né Marconinho só fala no ponto sim ou não? ele não fala gente estamos acabando a semana você desfilava? desfilava desfilava beleza eu não desfilava porque eu não sou daqui agora eu estou aqui vamos na fechadinha pra dar tchau? gente um ótimo dia das mães pra todas as mamães um beijo pra minha mamãe que não tá mais aqui mas tá assistindo a gente com certeza no melhor lugar do mundo lugar mais calmo mais tranquilo sem injustiças né o lugar que todos nós vamos beijo pra todas as mamães amo vocês mulheres são a parte essencial da nossa vida a melhor parte diria eu então vamos prestigiar as nossas mamães as nossas mulheres que a gente ama tanto nesse domingo e um bom fim de semana descansem que segunda-feira a gente vai chegar aqui arrochado viu? forte tchau bom fim de semana valeu zum tv jornal oferecimento consórcio canopos suas conquistas começam aqui Toyo Serra a sua concessionária Toyota na Serra e SAF o seu amigo de todas as horas o seu amigo o seu amigo e o seu amigo e o seu amigo e o seu amigo e o seu amigo